Música Fala galera, mais um vídeo do canal é DM Clash, eu sou Dudu, aqui que é sem ensino, mas nunca é Então galera, hoje eu tô aqui na minha CV11, tá, como vocês tão vendo Eu tô aqui no clã Natus Bellator, é um clã do Maurício Então hoje a gente vai estar trazendo aqui uma webcap, mas é uma webcap muito louca, tá ligado? Que não é ela toda, porque é claro que ainda tá no meio da liga, nós estamos aqui na quinta guerra Já tá pra cabragem aqui, como vocês tão vendo, ainda tem a sexta e a sétima Então o clã aqui tá na liga campeão 2, vamos tá mostrando alguns ataques aqui insano aqui que rolou Algumas variações, tentando mostrar um pouco pra vocês aí Pra vocês que estão precisando aí de ataque e tal, que gostam de webcap É, eu falo webcap né, é, eu vou tá mostrando pra vocês aqui O Tarcísio Silva aí já meteu o PTzão aqui nessa primeira guerra, tá Ele foi de dragão aqui, é, com os mocegos, tá Vamos ver pra onde ele vai começar aqui Já começou com o rei pro ali por cima, de boa O rei vem ali tranquilo Rei caveira né, é o rei caveira, monstro Vamos lá Vai fazendo uma limpa boa ali É, ele tá de balãozão Já começou com o drago ali, é, em cima do canhão Eu acho que ele quer fazer com o rei desça, pra cá Pra fazer a maior limpeza possível ali E usar a rainha arqueira pra pegar a defesa aérea Ó, pegou a defesa aérea De boa, pegou o grande guardião Já começou ali com os balões Trazendo aquela proteção ali, pra desarmar a armadilha E os dragões por trás Tô tomando uma fura insana Congelou bem ali, ó, o... O dispensou, o dispersou Congelou de novo, junto com a arteira e a águia Tá do lado, então facilita ali Congelou os dois juntos De boa Nossa, ali, ó A bombona ali, ó Foi em cima da... É, nossa Pensei que ia pegar no grande guardião Aí ele já começou com o balãozão aqui por baixo Tem... Começou em cima, já começou bem em cima da... Da torre inferno com os mocegos ali, ó E a torre do mago tá focada no... No... Nos dragões Então ajudou ali, ó Ficou de boa ali, ó Porque a torre do mago tá focada no dragão Então os mocegos fizeram a limpa tranquilo ali Ainda tem muito dragão, mano Foi um PT muito lindo, tá Um PT muito top aí Do... Tarsisa Sobrou muito dragão Sobrou muita tropa ainda Bastante mocego Insano, hein Parabéns pro Tarsisa aí PTzaço Lindo demais Top, hein Vamos lá pro... Pra segunda guerra Na primeira guerra só teve um PT Mas se eu não me engano Na segunda guerra teve vários PT De... Variações de ataque 38 a 31 Como vocês estão vendo aí Variações de ataque E vamos pro ataque do César aqui O César tá atacando o número 4 FSM Hum... Praticamente a mesma estratégia Só que aqui ele tá levando gola de gelo Se eu não me engano Ele não levou gola de gelo lá O Tarsisa Eu não tô lembrado Mas... Aqui ele começou com o casal Fazendo a limpa O casal Suicide de casal De boa E o dragão E o dragão por aqui por baixo Já fazendo a limpa Ele vai pegar duas aéreas aqui com a rainha Com certeza Rei vem de boa Vamos ver Vamos ver onde vai usar o balãozão E pôr aqui tudinho Aqui embaixo Com os dragões E a rainha ali ó Imitando A rainha vai pegar o... A defesa aérea Vai usar o poder do rei Com certeza Ó Rainha ali ó De boa Rei forçou o muro Isso é bom Se ele forçar o muro Quebrar o muro E conseguir levar a rainha pro CV Vai dar muito bom também Ah, nossa Ele saiu do muro Ele tinha forçado o muro e saiu Mas a rainha aqui vai pegar o rei Então ele vai ter que usar o poder da rainha Usou o poder da rainha É, a rainha não vai... Não vai pro CV Vai pegar mais uma Nossa, mano A rainha ainda vai bater na... Na ex-besta A rainha foi... Mito aqui também Tá batendo na ex-besta ali ó Tornado ali chateando Usou uma fúria Protegeu bem Não usou... Usou o poder da grande guardião Agora protegeu todos os dragões Os dragões já estão todos no meio da vila O balãozão por cima ali Pegando aquela torre inferno É, os dragões aqui ó Vão bater na rainha Vão bater na rainha E... Vão ser direcionado aqui pra torre... Pra... Torre inferno Ó os mocegos por cima ali ó De boa Não tem nada ali que atrapalhe os mocegos Como vocês estão vendo Já limpou ali tudinho Só tem um golem de gelo Que tá soltando aqui por baixo Tem dois gelos pra proteger ali Em cima da torre... Torre inferno Alvo múltiplo Que tá... Que poderia encher o saco ali do... Dos mocegos Mas aqui ó O golem de gelo vem tancando bem aqui ó A torre do mago De boa Enquanto os mocegos vêm mitando Aqui foi um PTzão Bem estudado viu Aqui o cara deve ter analisado bem O layout Pra ter mitado assim Nesse ataque Pode ver que ele usou grande O golem de gelo aqui embaixo Já protegendo Tancando ali a torre do mago Ainda jogou um gelo fora Mitagem aqui do César Mano PTzão Vamos pra outro PT Que não pode parar não Cadê? PT do César aqui Teve PT aqui do... Do Paul E aí Paul? PT do Paul aqui É... De Lalu né É Começou com o rei ali ó Fazendo ali pra pôr ele por baixo Pegando várias Pegando quatro telas Se não me engano Ou três Amitando aqui Usou o quebra-muro ali ó Usou interessante Ele mitou aqui também Usou um balãozão Show hein Ele usou os QM ali Na hora que ele usou o gelo Pra... Pra proteger os QM ali Da torre inferno Em alvo múltiplo E usou o balão ali Pra pegar uma... Uma defesa aérea preta ali Que é muito chato Usou um QM teste De boa Vai forçar ali ó Quebrou Quebrou o muro De boa Agora ele vai pegar a rainha Talvez ele dá raio e brigar pela águia Pela águia Vamos ver A rainha talvez dá briga pela águia ali Usou mais um... Balão teste Limpou bem aqui Por aqui por baixo Talvez ele comece lá por cima Porque o dispensor tá pra cá Então vai atrapalhar muito o dispensor Dispersor Eu falo errado muitas vezes esse nome aí Mas não dá em nada não Essa aí o castelo lava Chato Deve usar uma fúria Vamos ver Ó Usou uma fúria Usou um servinho ali pra ajudar O... Ó Começou por cima como eu falei Porque é por causa do dispensor Balãozão ali Vai pegar a águia Junto com a rainha arqueira Mitou Aí já usou o grande guardião ali Protegendo de boa Grande guardião tá meio maluco Mano ali Grande guardião endoidou Mas protegeu bem É Grande guardião já foi Já ajudou aqui Rainha arqueira já tá vivando aqui Por aqui por baixo Mano de boa Soltou dois balãozinhos ali em cima Daquela É Do grande guardião ali do cara Adversário né Aí de boa Vai pegar ali o gelo O grande guardião Acho que vai cair aqui Vamos ver É O grande guardião tá servindo Ah não É tá pegando no balão Pensei que o grande guardião Tava servindo de tanque aqui Mas não tá não Era o balão mesmo Aí já soltou um quebra-muro ali ó Pra rainha arqueira De boa PT Zassa aí do Do pô Show demais PT em cima do set Sobrou alguns balões Sobrou a rainha Sobrou o grande guardião PTzão Vamos lá Tem um ataque aqui em cima do Do Endry Ó a costa aqui Vamos ver O aluno também É Baby Drago por aqui De boa Fazendo aquela limpa Com o Baby Drago Rei por aqui por baixo Querendo direcionar Com certeza que a Rainha ali pro Pra Pra Defesa aérea Pra pegar aquela X-Besta Aquela defesa aérea De boa E Fazendo a parte dele aqui É Conseguiu Deve usar o gelo ali Naquela Naquela Torre inferno ali Pra jogar o Ah não Caboquei É Talvez ele jogue um gelo Não sei Vamos ver Nossa Cadê o castelo Oh Acho que não saiu o castelo não Se saiu Eu nem vi Ó Usou um gelo ali Na torre Um inferno Elvo múltiplo Porque ela tava batendo Muito forte na escura Vai pegar a rainha Vai pegar a águia Vamos ver Vai pegar a rainha Vai pegar a águia Quer ver Olha lá A mitagem aqui Aparece a Rainha do Do Berna Imortal Limpou a vila Aqui a base Tudinho Tá no meiuca já Vai pegar a despessor É o jogo Poder da rainha Agora começa por aqui Por baixo Com o balãozão E o lava Vai pegar Esse besta ali Tranquilo Já tem um lava Vai jogar o lava Pra tancar Vamos ver Pra onde vai começar O lava tem um Ó Jogou o lava Pra tancar lá em cima Grande guardião Aqui vem acompanhando bem Já pegou uma porradinha Da Da Defesa ali Bombinho Aera Aí protegeu bem Protegeu praticamente Todos os balões Mitagem aqui Não pode ver Grande guardião Vamos ver O grande guardião Aqui tá endoidando Vem aqui pro meio Pro lado da rainha Aqui ó Já tem um Já tem uma aceleração Tem veneno ali ó O lava vai explodir aqui Aí explodiu Soltou dois balões Lá Pra ir por baixo Por cima né Ó Tem muito Muito balão Mano Olha a quantidade De balão que tem ainda Pra finalizar o ataque aqui Ó Usou a aceleração Pra não perder muito tempo Aqui ó É Balão limpou ali ó A TI E tranquilo Mais um PT show aqui Do Acosta Agora é só finalizar o ataque Aqui com a rainha Vivona PTz do Endry É PTz aqui ó Do Dariush É Eu acho que é isso Da Dariush PTzão dele ali ó De corredor Eu gosto muito de ver Esse ataque de corredor Mano Na moral Sou muito fã Do ataque de corredor Usou QM test Já soltou quatro ali Quebrar muro Vai quebrar De boa Nossa Não quebrou Quebrou Ou quebrou Não quebrou o muro não mano É Protegeu ali Nossa mano Ele errou o muro Ele errou o quebramuro Caraca mano Tinha tudo pra dar Pra dar errado né mano Ele errou o quebramuro Mas tinha um salto Vai jogar uma fura ali Vai pegar a rainha do cara Teve que usar o poder Do grande guardião Também Tinha tudo pra dar errado Mano Esse ataque aqui né Olha isso Rainha queira Vem imitando aqui ó O balão ali ó Vem Pegando as armadilhas De boa Correi por aqui por baixo Limpando Fazendo aquela limpa dele Jogou um corredor ali ó No No morteiro Vamos ver o que vai rolar aqui Eu acho que ele tá esperando Chegar mais ou menos Por 50% Pra ele poder Dropar os Os rog Ali pelo lado do CV Ou talvez nessa direção aqui Pra ir na direção do CV Vamos ver Ou então ele talvez Comece por aqui por baixo mesmo Bora ver pra onde ele vai começar Acho que ele Talvez ele comece por aqui por baixo Ó Pegou a morteira Não Começou lá por cima mesmo Por onde eu falei Aí ele começou lá por cima Já chegou Às 50% Então o CV vai abrir Aí ele começou por cima mesmo Mas a rainha queira Ele já tá mitando aqui mano Morreu Agora as curas vão ali Pra Nossa mano Ele usou o poder Grande guardião Bem antes Olha isso mano Olha a vida do corredor Mano Insano hein As curas aqui Imitaram velho Recuperaram a vida Do Do rog E caramba mano Aqui tinha tudo pra dar errado E foi PT Nossa mano Insano aqui hein A cura ali Imitou mano Imitou 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 As anjinhas Imitaram hein Usou dois magos aqui Vou pegar esse canhão aqui Pra não atrapalhar a direção do rog Grande guardião Vai ser vindo de tanque Pra ex-besta Olha isso Rog aqui imitando Aqui PT Finalizou No ataque aí ó De rog Sobrou algum rog Ele ó Já tinha o rei do cara ali ó Ficou vivão PT Exato aqui do Do cara Vamos lá Tem PT no 12 13 Ih Já tem bastante PT aqui ó Shinner O Shinner Deu PT aqui também De rog Vamos ver aqui Pra onde ele vai Recomeçar esse ataque aqui 3xb está aqui Na mesma direção Ele é alto Louco aí Cara Ele começou por aqui Por baixo Na liga Geralmente a galera Começa um pouco Pelo lado do Do CV Pra garantir logo as duas E depois ir pro PT Só que a galera Aqui é insana mano A galera está metendo A louca mesmo Indo pro PT Usou agora A escura ali Na rainha Golém de gelo Congelou ali ó De boa A rainha arqueira Congelou aqui Esse besta é Torre do mago Ele vem fazendo ali Por baixo Vai pegar a águia Aquele rei Eu acho que Não tem castelo mano Ah tem castelo sim Saiu o castelo agora Lava Porque pra mim No outro ataque Eu não tinha visto castelo Nem prestei atenção Nossa Será que o rei Da vai pegar Daquela águia Não pegou não Não pegou não Mas a rainha arqueira Vem fazendo uma limpa Muito boa Já pegou uma Torre inferno Vai pegar a segunda Vai pegar o castelo agora Vai pegar a segunda Torre inferno Ainda vai pegar Talvez o Dispessor ali ó O Dispessor talvez não Mas a A defesa aérea Com certeza eu acho que vai pegar Porque a rainha arqueira Vai pular aqui Pra compartilhamento Da torre Inferno Então deve pegar Com certeza ali A defesa aérea Ó Vamos ver se ela vai pular Nossa ela não pulou mano Ela voltou Ela vai pegar a águia mano Que aqui foi Cagada extrema mano Porque eu pensei que ela não Não ia mano Não ia pra cá Pro lado da águia Aqui foi top hein Aqui foi top hein Vamos ver Ainda tem a rainha viva ali ó Ainda tem o poder da rainha A rog vem por aqui por baixo Nessa direção A rainha vem limpando Por ali por baixo Então dá a direção ao rog De boa Dando direção ao rog Vai proteger o poder Do grande guardião Bem em cima do CV Com certeza Já protegeu bem antes Já pegou ali ó Não vai tomar Porrada da bombona Já tem uma cura ainda Pra soltar Tá vamos ver se ele vai Usar essa cura Ou ele vai jogar fora Pra mostrar que foi PTzaço É swag e cura mano É ele não vai usar não A cura mano O cara é usado mesmo hein Ele vai jogar essa cura Bem no meio Vamos ver se ele vai jogar fora Ah ele nem jogou fora Deixou a cura lá Pra zoar lá o PTzão dele Usado hein Vamos pro ataque no 3 O Chave aqui Rejogador do Barcelona Brincadeira O Chave aqui Deu PTzão De mineiro Cara a variação de ataque Desse clã aqui É muito bom mano Eles tem várias variações De ataque então Por isso que eu gostei muito De tá gravando Essa webcap aqui Pra vocês Porque é Variações de ataque Aqui já teve ataque De rog Já teve ataque de lalu Já teve ataque de dragão Agora de mineiro Nossa é Uma variação Muito louca mano Muito top O que o cara aqui faz É manjadas Ataque hein Agora de mineiro Aqui insano mano Rainha ali imitando Esse layout aqui É um layout louco hein Nossa Rainha imortal ali mano Caveirinho ali ó Chata pra caramba Aérea Vamos lá Vai pegar o CV mano Isso já vai ajudar Muito pro ataque Pro ataque de De rog Já não tem Preocupação do CV Vai ter preocupação Só da xereaga Que ela É muito chata Atrapalha muito O ataque de rog Tornado Já pegou o tornado também O rei vem pra aqui Por baixo Junto com os Com o uber Jogando nessa direção Ou falei errado Falei que era ataque de rog Desculpa De mineiro Me confundi aqui Aí já começou Com os mineiros aqui Fazendo a limpa E os mineiros Vem imitando aqui ó Já tá no meião Da vila Vamos ver Águia batendo Mineiro se teletransportando Desaparecendo na terra Aí mano Ó lá Jogou uma fula Em cima da águia ali ó Mineiro eu tô imitando Mas tem bastante mineiro vivo E ele não tem mais Nenhuma cura É mas tem as anjinhas ali ó Dando suporte por trás ali Da rainha arqueira Ele jogou um balãozão aqui ó Um balão quer dizer Pegar aquela Aquela tela Mas não conseguiu Mas deu bastante dano Usou bem pro dedo Grande guardião Bem antes aí Os mineiros Vem dando pasada ali Nas Nas defesas A minha cura Daí já tá vivona Olha aqui Vamos dar uma acelerada Aqui no 2x Já tem bastante mineiro Tem uns 5 mineiro 6 eu acho E esses mineiros Tão limpando Praticamente a base aqui Olha O mineiro limparam aqui ó Já sobrou mineiro É Sobrou dois mineirozinhos Aqui pouco lá Esse daí Foi swag e veneno PTzão É Agora tem PT no 14 Aqui ó É Agora tem PT no 14 Aqui ó Do A Do IAR Da guerra O IAR É Se eu não me engano O IAR é o Maurício É o Maurício aqui Deu PTzão aqui Vamos ver esse PT dele aqui É de De Lalum De Terremoto Olha aí ó Mais uma variação de ataque Tá Muito bom Mais uma variação de ataque Top demais Show hein Agora a variação Com o Terremoto É Vamos ver Jogou um Balão Teste Rainha ali Pegando a Defesa Vai pegar talvez Nossa mano Esse layout aqui Mano é meio louco Também O cara Manja aqui ó Pegou dois Axibesta Vai pegar Vai pegar o Axirei A Águia Vai pegar a Rainha Querida Talvez Pegue aquela TI Também Vamos ver se a Rainha Vai descer Ó Pegou a Águia Ele limpou Aqui embaixo Tudinho Ó Pegou a Águia Vai pegar a Torre do Mago Dispersou ali Empurrando As Anjinhas Vai pegar o Rei Talvez Vai pegar o Rei Também Vai pegar o Rei Daí vai pegar Daí vai pegar a Rainha Arqueira Mano Ele vai precisar Usar o Ah ele usou O Poder da Rainha Eu pensei que ele ia usar o Gelo Mas só que Se bem que ele só tem o Gelo Né É Que essa entrada dele Acabou com a Vila Praticamente Ele deve dropar por aqui Por baixo mano Os balões Porque o Dispersou Tá mirado ali pra cima Do CV Ou não É ele Ele foi pelo lado Foi ali por cima mesmo Foi aqui pelo lado Lado esquerdo aqui É ele foi pelo lado esquerdo Foi Pra cima do Dispersou Assim mesmo Tava nem aí Já via que tinha destruído Praticamente a Vila toda Só na entrada Do 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 ataque dele Com a Rainha É Perdeu a Rainha aqui Mas já tem muito balão Já começou A usar os Servos ali Pra Fazer a limpeza Por causa do tempo Então Já tem Uma Fúria Já tem um Veneno Vamos ver se Vai aparecer alguma coisa Pra ele poder usar o Veneno Ó Jogou a Fúria Bastante balão ainda Vai limpar de boa Ó Dois balãozinhos ali Só pra Pegar aquela T TI E pronto Finalizou o ataque aqui Top PTzão aí Do Maurício Show hein Vamos lá Esse aqui foi Em cima do 14 né Tem um em cima do 15 Aqui também Ainda tem o último ataque aqui Que é em cima do O ataque do News Acho que é News Boy Vamos lá pro ataque do Boy Usou dois balões ali Teste E o Baby Dragon por trás Balão teste não Vai pra Balão pra pegar Aquele Canhão ali E também Pegou também né Bomba preta ali Jogou o Rei aqui ó Ele tá indo de De Lalum aqui Mas só que Aqui ele tá indo Com o dirigível Talvez ele faça Uma entrada de drag Clone Vamos ver Que ele vai usar Se ele vai mudar Talvez seja Uma entrada de drag Clone Interessante Mais uma variação Se for isso Ou então Até balão mesmo No dirigível Vamos ver O que ele vai usar Aqui Ó Usou um salto Com certeza Ele vai soltar A Rainha Por trás Junto com o Gola de Gelo O Gola de Gelo Vai jogar a Rainha Por trás O Gola de Gelo Vai imitar Porque ele vai pegar Ele vai congelar Torre Inferno Vai congelar a Rainha Também E a Torre do Mago Ó Ó Mitou aqui O Gola de Gelo É Elaborou muito bem Aqui o ataque É Tá suicidando Aqui a Rainha Mas tá valendo a pena Congelou ali Usou o Gelo Ali Vai pegar A Rainha do Cara E vai pegar Mais uma TI Olha isso Top Essa entrada dele Aqui Top demais Essa entrada aqui Foi muito top Valeu muito a pena Levou muita coisa Levou uma Torre Bomba Ainda De graça É Tirou o Castelo Talvez isso não seja bom Mas Vamos ver Usou o Balão Drag Clone Vai clonar Interessante Top Nossa Esse aqui foi lindo Esse ataque aqui Só pelo jeito Foi muito top Eu dou muito Valor em ver Esse ataque De drag clone Só que eu acho Que a intenção Dele era Que o Dragão Elétrico Não fosse pra ali Também Subiu ali Eu acho Que o Dragão Elétrico Viesse pra cá Pra baixo Fizesse mais Destruísse mais Coisa Eu acho Na minha opinião Mas Tá de boa O Dragão Elétrico Vai ajudar pra fazer A Dimp Ali por cima O tempo Também é complicado Ó Usou bem Poder do Grande Guardião Pegou CV Já tem duas acelerações Já tem o Veneno Vamos ver Onde ele vai usar Esse Veneno Ele não vai usar No Lava Porque ele não quer Que explodam o Lava Porque se explodir o Lava Ele pode atrapalhar Muito o ataque dele Usou dois Usou uns balões Ali por cima E tal Sobrou muito balão Aqui esse ataque Pelo que eu tô vendo É Sobrou muito balão É Sobrou muito balão Sobrou muita tropa Aqui mano Foi um PTzaço Aqui do boy mano Foi lindo Foi show demais É Acabou aqui Vamos pra terceira guerra Terceira guerra Aqui Teve quantos PT Teve um Teve dois PT Vamos pros dois PT Então Aqui em cima do Summer O Po De novo Deu outro PTzão aqui Agora de De Rog Eu dou muito valor Em ataque de Rog Vamos lá Usou um Maguinho O rei aqui Rei com o rei Vamos pra Treta aqui os dois Usou um QM teste A gente desarmou Uma armadilha Desarmou uma bombinha É O rei fez a limpa ali Chamou a atenção das tropas Enquanto o QM ali Pegasse o muro De boa Aqui ó Aqui ó Ele vai pegar A rainha arqueira Ele vai pegar o CV Pra entrada de De Rog Agora também Eu não sei pra onde Ele vai dropar Os Rog Ele tá de balãozão Ó Os dois Rog Ali Eu não sei se é Pra pegar castelo Eu acho que ele sabe Que tem lava no castelo Talvez Ele saiba Ó Só que saiu Baby Dragon Mano Aqui ó Não sei se ele Se ele imaginava Que tinha o Baby Dragon Talvez não Talvez ele tenha pensado Que tinha lava né Mas Golem de gelo ali ó Só pra Dar uma Travada um pouquinho No ataque ali Ó A rainha arqueira mitou Mano A rainha arqueira pegou O Baby Dragon Pegou os dois golem de gelo Matou o castelo E ainda tá vivo ali ó A rainha arqueira Já tá vivo Ó Morreu agora Pro morteiro Pedrado do morteiro Também né Ó Vai usar uma fura Vai usar o Os Skell E vai proteger Com o grande Guardião Quer ver Ó Usou os Skell Top hein Protegeu bem Os Skell ali Vão pegar Os Skell Vão pegar a rainha Já Tá com a metade Da rainha já ó Foi sal na rainha já Levaram a rainha Ainda tem mais uma cura Show aqui ó Aqui ele deve ter elaborado bem Esse ataque também Planejou muito bem O ataque Daí tem mais uma cura Usou ali ó Que talvez tenha uma bombona Pode atrapalhar um pouco É Não tem bombona Mas Tem muito Tem muito Caveirinha Aperturbando ali Os corredores Mas aqui ó Tem Tem muita tropa Aqui é PTzão mano Limpou Hog É nóis Pô PTzão mano Show hein Esse clã aqui é muito bom Galera Muito bom mesmo Os caras aqui Tem mais variação De ataque insano mano Ó Aqui o Maurício Deu mais um PTzão Ó Eita Mas é muita variação De ataque mano Isso aqui é muito top Olha isso Agora ele tá de Com a rainha ali ó Com as anjinhas né O Alki É E agora ele tá de P.E.K.K.A mano P.E.K.A. ali ó E lançadores e tal Vamos ver Como vai rolar aqui Ele não tá com mocega e tal Ele Dá um ataque Ataque top aqui Começou com a P.E.K.A ali por cima Saiu umas caveirinhas ali Jogou o rei e rainha Rainha vem aqui Limpando aqui ó Por baixo Já jogou todo o trem Ali no meio ali ó Jogou os Ó Aqui foi top mano Jogou o Q.E.M. Q.E.M. Nossa mano Aqui ó O poder do grande guardião Protegeu de duas bombas gigantes Protegeu da bomba do CV E os Q.E.M. Também imitaram aqui mano Foi top aqui ó Essa entrada dele aqui ó Valeu muito a pena Ó Saiu dois Baby Drago Castelo de dano ali ó Só usar o veneno ali Mata tudinho O lança dois Imitando Tem uma P.E.K.A lá por cima De boa Fazendo aquela limpa e tal Ainda tem uma aceleração Ainda tem um gelo Ainda tem um balãozão Pra utilizar Rainha Arqueira Vem imitando ó Aqui tá tudo no meio Uca já ó Vamos ver onde ele vai usar o balãozão Ele usou o balãozão lá em cima Pra pegar Ah não sei Agora me complicou um pouco É Talvez ele usou o balãozão lá em cima Pra quebrar os muros E tal E dá direção pra Rainha Arqueira Talvez seja isso também né E pegar também a defesa aérea ó Vai Ó Não quebrou o muro ali ó Mas vamos ver Ó Limpou ali ó Bastante Quebrou alguns muros ali ó Pegou algumas defesas Mas aqui Ainda tem bastante tropa Ainda tem rei Ainda tem grande guardião Ainda tem rainha Ainda tem muita coisa viva Ainda tem um balãozão Imitando Esse balãozão é muito apelão Mano Olha isso Quebra o muro com uma facilidade Aqui vai ser swag Ele poderia usar swag Swag gelo E swag aceleração Nesse ataque aqui O Maurício Só que Ele usou ali ó Pra Pra usar né Pra não deixar Pro próximo ataque Perdezão no 15 aqui Vamos pra Quarta guerra Quarta guerra foi vitória 34 a 32 Aqui pelo jeito Tem 1 2 5 PT Tem 5 PT O primeiro foi em cima Do 7 Aqui do Maurício Vamos ver se ele vai usar Mais uma variação Usou o mesmo ataque Da gorinha Vamos ver Vamos ver Usou um balãozão aqui ó Por baixo Pra Proteger ele ó Ver se tem alguma armadilha e tal Aqui ó Vem com as anjinhas em cima do Do guardião Pra fazer aquela limpa Pra direcionar bem Vou dar uma acelerada aqui no 4X Aí começou a correr ali por cima O rei fez aquela limpa ali por cima Pra direcionar as tropas No rumo do CV E daquelas 3X bestas que tem ali Junto com o carteiro e a águia mano Olha isso Usou 2 saltos Um em cima da águia E um aqui pra ir na direção do CV Os vencedores vão mitar Mitaram Ó Castelo de dano Usou o veneno Usou o veneno Ah vai morrer tudo Por veneno ali ó Já deu uma travadazinha Nas tropas ali ó Mas Nada que atrapalhasse tanto Usou mais uma fúria no meiuca Vamos ver Ó o rei ali atrapalhou Chamou as tropas pra cá pra baixo Mas já voltaram E usou o balãozão por aqui por cima Tornado lá em cima Mas Já limpou a vila praticamente toda mano Só essa entrada dele aqui Com todas as tropas Potência Já limpou praticamente a vila toda aqui Aqui é só Finalizar praticamente o ataque Ainda tem O que? Ainda tem bastante peca mano Ainda tem rainha arqueira viva ainda Ó Usou o balãozinho ali ó Rainha arqueira aqui ó Vai pegar o morteiro E vai direcionar os Os balões lá Pra aquela terra lá de cima ó Ó A direciona lá pra terra lá de cima Os mais dele tem dois balãozinhos ali Deve usar a aceleração desses balãozinhos Ou não dá aqui de baixo Vamos ver o que ele vai fazer Ou vai fazer Meter um swag Usou os balãozinhos ali Pra pegar a terra Olha lá o balão Sal PTzão Mais um do Maurício aí ó Cima do sete Vamos pro PT do Cesar De Drago aqui ó Drago com o Mocego Usou um servinho ali fazendo a limpa Aí já tá soltando tropa aqui ó Jogou um Dois gigantes Dois gigantes Dois gigantes ali pra Tancar E a rainha por trás Rei caveira por aqui por baixo De boa Fazendo aquela limpa Pra direcionar os dragões Pra ali pro rumo do CV Ó O rei Rei contra rei aqui ó Na porrada O rei dele vai ganhar e tal A rainha arqueira vem fazendo a limpa ali ó Saiu o castelo É um castelo chato aí ó Se o Se os dragões focar ali Não lava Vai Atrapalhar um pouco o ataque dele Só que ele meteu a louca assim mesmo Nossa O dragão ficou bem do lado do CV mano Que chato velho Olha Ele ainda tem um golem de gelo ali ó Golem de gelo bem pra tancar Essa torre do mago daqui de baixo Com certeza Talvez seja pra isso Pra tancar essa torre do mago Ela tá mais exposta Então deve ser ela Vamos ver Balãozão mitando e tal É Bora ver onde ele vai soltar os mocegos Deve soltar por aqui por cima Vamos ver Ó Começou por cima Como eu pensei Aí O Torre do mago ali Focou no dragão Boa Deve usar o golem de gelo Bem aqui embaixo mesmo É isso mesmo ó Usou golem de gelo Aqui embaixo mesmo Do jeito que eu pensei Aí a torre do mago vai focando Vai usar o gelo na TI E os mocegos vão fazer a limpa tranquila Ali ó Só que os mocegos vão morrer pra TI Ah não Ainda tem mais um gelo Assim Aí sim Ah agora é só finalizar o ataque PTzão aí do Do César O mocego finalizando o ataque Top hein Planejou muito bem E mitou Mais um PT Vamos pro PT do Do Paul de novo mano Qual é Paul? Drog de novo mano Vamos lá O cara aqui tá Tá mitando nessa liga hein Vamos ver Começou com a rainha ali ó O rei Rei por baixo A rainha soltou um Um balãozinho ali Teste Ó o balãozinho mitando ali ó Hehe Ó o balãozinho mitando Pegou duas armadilhas Uma preta e a outra lá Que pega em múltiplo Usou um QM Teste Usou já A fura na Na rainha Saiu Castelo de dano Vai usar o veneno ali Vai matar de boa Vamos lá Já tem quatro quebra-muro ali Bora ver onde ele vai usar Esse quebra-muro Deve usar É não sei Talvez ele deva usar Onde tá a rainha Pra pegar aquela defesa Pra pegar aquela torre inferno Ó Vai congelar a torre inferno Com certeza Ó Congelou a torre inferno Pegou Quebrou o muro Top A rainha queira A rainha queira mitando aqui ó Vai pegar a CV Nossa caveirinha é muito chata mano Vai pegar É pegou também Mais uma TI Rainha contra a rainha Ali ó O bicho pegou Usou o gelo E começou a joga por aqui por baixo Pro lado direito aqui ó A rainha dele tá quase morrendo ali ó Usou o poder da rainha Recuperou vida E limpou ali ó A rainha De boa Só que o joga vem por aqui por baixo Tranquilo Usou o balãozão Pra direcionar ali ó Pra ver se pega logo a águia Porque essa águia aí Atrapalha muito mano E tem rogue também no balãozão Será que vai rodar mano? A rainha queira morreu ali ó Ó Tá tendo um auk O auk arqueiro ali ó O auk arqueiro É chamando a atenção da Olha isso mano O auk arqueiro aqui mano Nossa mano Isso é Chamando a atenção da ex-besta ali ó Que mitade mano Nunca tinha visto isso mano Primeira vez que Essa estratégia foi top mano Do Pô Olha isso mano Estratégia top aqui do Pô Olha Olha isso mano Top Foi show esse auk arqueiro aí mano As anjinhas de boa ali ó Salvando a arqueirinha E chamando a atenção da ex-besta ali ó PTzão aqui do Nosso amigo Pô Vamos ver se ainda tem mais um PT Ainda tem mais dois Tem o do O do Endry de novo Do Acosta De Lalu Começou por aqui por baixo já ó Usou o rei Pra fazer aquela limpeza Rainha arqueira Olha o servinho imitando ali ó Desarmou uma armadilha Tanto que o balão O balãozinho vai pegar aquela terra Rei por baixo Será que o rei da raiva Batendo a rainha do cara mano? Usou um salto Talvez o rei da raiva Dá lá e pega a rainha mano É Vai tirar bastante dano É Pegou a rainha mano É Reimitou Vai usar o veneno Vai deixar bater mais um pouquinho Vai usar um servinho ali por trás Tranquilo O básico né Agora ele vai pra águia Ele vai pra águia E ainda vai pegar aquela Múltiplo Usou o balãozão pra Em cima do CV Com lava Vamos ver Aceleração Deve usar uma aceleração ali Em cima do balãozão Usou o gelo Top Aqui ó Protegeu bem ali ó Poder de grama e guardião Tá segurando bem a aceleração aqui Você já tinha usado mano Mas o cara sabe o que tá fazendo né O cara sabe o que tá fazendo aqui Ó Usou a aceleração Vai pegar aquela TI Vamos ver Dispersou ali ó Vem enchendo Batendo bem Tirou o tornado ali A rainha Mitando ainda Dá até o poder da rainha Balãozão ali ó Tranquilo ó Vem pôr ali ó Vai usar uma aceleração agora E vai Congelar a TI Bem provável que seja isso Vamos ver Ó Ele não vai usar Caraca mano O cara é corajoso hein mano Que insano aqui mano Botei fé na costa aqui mano Vai fazer swag gelo Swag aceleração Swag fúria Swag É o louco mano Estratégia aqui Foi top ó Aí sim hein Botei fé aqui na costa mano No Ender Aí sim hein Botei fé no cara aqui mano Meteu swag aí ó Até poder de rainha Top 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 Botei fé aqui no cara mano Vamos lá Vamos pro Último PT aqui em cima do GT Foi do Caraca mano Dual Sei lá Odd Odd Dual Uma coisa assim De Lalum Vamos ver Vê seu carrinha por aqui por baixo A rainha vem limpando Vamos ver onde ele vai usar o rei Já jogou uma fúria É Brotou uma tela ali ó Rainha Rainha rodando Eu acho que era isso que ele queria mesmo Ele usou um QM Ele limpasse logo Ele usou logo o poder do rei Pra fazer essa limpa logo Senão a rainha ia rodar Vai pegar a águia E já usou os quebra-muros Ó QM ali Omitando Pegou a águia Vai pegar a rainha Vai pegar esse besta Vai pegar o grande guardião Vai ter que usar uma fúria Ou então gelo Aí usou o gelo Mas ele vai ter que usar a fúria Usou a fúria Vai pegar o guardião Ó Tranquilo Despeçou o mirado pra cá Um pra cá E o outro pra lá Ele deve começar por aqui Com os lava Talvez Vamos ver Ou então ele começa de cara Pro dispersor Ou então ele começa por aqui Ó Bora ver Pra onde ele vai começar Mas eu acho que ele começa por aqui Porque tá de costa Pro dispersor Acho que é o mais certo né Mas o cara O cara conhece O cara sabe mais Sabe mais que eu Ó Começou por lá mesmo É pra onde eu imaginei É pra onde eu imaginei mesmo Porque pega de costa O dispersor Então o dispersor Não vai atrapalhar A rainha aqui Ele já vem fazendo a limpa Aqui ó Aí começou com Jogou um balão ali ó Serve em ir por trás Já pra fazer aquela limpa Por causa do tempo Feio Por causa do Do time né Ó Usou o grande guardião E alguns lava ali ó Já usou aceleração De boa Nossa olha o tanto de tropa Que foi pra ele focado No lava Aqui foi top ó PTzão ó Ó Protegeu muito bem Perdeu alguns balões ali ó Mas protegeu muito bem Os balões dele Ainda tem a rainha arqueira Viva onda aqui ó Ainda tem mais uma aceleração Usou aceleração já Tem 3 milhões de balão Aqui ainda E pra finalizar o ataque É PTzão Ó PTzão Aqui foi top O ataque do cara Show hein Essa aqui foi a Quarta guerra Eu acho Foi o último ataque né Foi o último ataque Da quarta guerra Vamos pra última Aqui que eu acho Que tá acabando a guerra Não sei se já Acabou já Ficou 33 a 31 Tem Tem vários PT também Tá rolando outra guerra Aqui já Não sei se já tem algum ataque Tem ataque dos caras Não vou queimar Laia aqui Vamos pro ataque do Do Chave aqui Que jogador do Barcelona É brincadeira Vamos pro ataque dele Ó Usou 3 golem de gelo Ali ó Em cima daquele canhão Duplo ali E lançadores Jogou os caramba Quatro ali ó Pegar rainhaqueira Rei É CV Pegou tudo ali mano Ó Usou o poder do grande guardião Bem Protegeu tudo ali mano Já usou um salto Vai pegar aquela Aquela TI Em alvo múltiplo Usou o veneno ali ó De boa Veneno vai limpar ali Tranquilo o veneno Vai matar todos os O castelo Já começou com o rogue por aqui Por baixo Ó Usou um rogue por aqui Por baixo também ó Vamos ver pra onde ali Os rogue vão né Talvez na direção Da águia Aqui na direção da águia Pra pegar logo essa águia Pra parar de atrapalhar O ataque De rogue Usou o carrinho ali por cima Pra não dar Pra não espalhar os rogue Então limpando por ali por baixo Pra não espalhar os rogue Não fazer com o rogue Vem pra terra Ó Já limpou O meio ali ó Vamos ver Ó Já tem rainha Já tem alguns lançadores Aqui ó Petezão Já tem mais uma cura Vai usar a cura agora Usou a cura Na TI As caveirinhas As caveirinhas correndo Atrás do rogue A unha já morreu tudinho Quer ver? Ó Já foram Já estão na porrada aqui Com o rogue Petezasso aí ó Ficou swag Poder da rainha Show hein Tá Petezão do Em cima do Chris Né Do chave Vamos mostrar o PT Do Do Vitor Não sei se é Vitor É Vetoro Vitoro É Vitoro Eu acho que é Vitoro Usou dois balãozinhos ali ó Pegar aquela Torre Arqueira É de Lalum também O ataque dele aqui Rainha Arqueira Pegando De boa ali ó O morteiro Aqui o objetivo dele Quando ele vai ser pegar a águia Vai Vai pro rumo da águia aqui Ele deve congelar aquela Ter em elvo múltiplo Vai ter que usar o poder do rei logo Porque senão A rainha Arqueira vai rodar É Aqui eu acho que A rainha não vai nem rodar mais Não tem nem como Mas o lava saiu Então o lava chamou a atenção da rainha Saiu o castelo Saiu o baby também Já usou uma fura Já usou uma fura Não deixou o veneno ali ó Deve usar os Os quebra-muro agora A gente esperou Esperou é Pegar a TI Pra usar o quebra-muro Ele não usou o gelo Proteger o gelo aqui Segurou o gelo né Vai usar agora outro QM Com certeza Ó Mas o QM aqui Morreu rapidinho Pra besta Usou o salto Vai pegar a rainha do cara Vai pegar a rainha do cara Aqui nessa Nessa entrada Top dele Ó Pegou a torre do mago Agora vai brigar com a rainha Deve usar Uma fura ou o gelo Pra congelar a rainha Ó Usou o poder da rainha mesmo Não usou nenhum Nenhum outro que eu falei Mas ele poderia usar Ou a fura Ou o gelo Só que ele Preferiu guardar o gelo Começou por cima Porque Por aqui Porque eu disse Pessoal não vai bater É vai bater né Vai bater bem pouco mano Ó O tanto de balão Mano Vivo Nossa A entrada dele aqui Levou praticamente nem tudo Olha o tanto de balão Vivo mano Olha o poder do grande guardião Omitando Olha a quantidade De balão vivo mano Aqui Só tem mais um gelo Mas Aqui já foi APT garantido mano Tem nem como aqui mano No CPT Até porque Esse é replay né Até porque Esse aqui é replay mano Não Vou mostrar ela aqui No 2x aqui Pra finalizar o PT dele Ó Rainha Arqueira De boa PTzão Do Vamos lá Vamos pra O PT em cima do Luide O Velami 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 É Deu um PTzão aqui ó Se eu tiver falando o nome errado Desculpa aí pô Não não é o porco que fez os ataques não Desculpa aí Vamos lá Aí usou o servinho De boa Pegar no laboratório ali ó A Inhaqueira já ó Tomando um pouco de dano Pra poder soltar A cura As anjinhas Ah eu falo assim pô Depois a galera vai ficar zoando aí ó Mas eu falo assim É o meu jeito Deve usar um Vamos ver se ele Não acho que não É vamos Vamos esperar Usou os quebra-muro ali ó Na Torre Arqueira Nossa O bombona de Mitô Pegou todos os queimos dele Mas a rainha mitou aqui ó O rei mitou Porque ele Limpou aqui o lado E fez a rainha Forçar muro Mesmo com Ia ser cagada aqui ó Ia ser uma merda Do caramba aqui Mas Acabou dando certo O rei da vai O rei da vai ativar o CV mano Eu acho É o rei O rei talvez não ative o CV mesmo não Vai morrer antes de ativar Congelou o dispersor Já alugou o veneno Fura Vai pegar a rainha do cara mano Aqui ó Acho que o rei é o rei da Da Já bateu no CV se não me engano Pegou o grande guardião Vai bater na rainha agora ó Ó Vou ir pra briga com a rainha Ida vai pegar o CV mano Aí sim hein Pegou a rainha Pegou o CV Pegou muita coisa aqui mano Nessa entrada E começou com o ataque lá por cima De frente pro dispersor mesmo Ó Balãozão Mitando Já congelou o dispersor O carro Tirei a águia Dois arqueirinhas mito aqui ó Vai limpar o dispersor Aí sim hein Top Show de bola Tem duas acelerações ainda Vamos ver Usou o poder do grande guardião Ali naquele balãozinho mito Usou mais uma aceleração Pra pegar aquela TI Que tá atrapalhando um pouco Ainda tem um gelo Vai usar o gelo nessa torre do mago Ou então ele vai fazer Swag Swag gelo É Usou na torre do mago E agora só finalizar o ataque aqui Que da rainha arqueira Já tá vivo Junto com o grande guardião Vai ter show aí hein Top demais Em cima do set Vamos pra mais um ataque Se dá te ver né PT aqui Tem mais dois PT Tem o PT aqui do Carne e pão É PT do carne e pão Vamos lá De ROG Eu acho que ele vai começar Pelo lado do CV Começou pelo lado do CV Já os dois quebra-muro Acabou os quebra-muro dele aqui ó Ó Desativou o tornado Será que a rainha vai forçar muro mano Se a rainha forçar muro aqui Forçou muro mesmo Reimitou ali ó Tá fazendo a limpa Por baixo Ele tem um salto Nossa Olha a rainha que ela tá fazendo mano Foi pra terra Foi pra terra Mas Ele deve usar o salto aí ó O salto Vai dar acesso a A torre arqueira E o CV Do cara ó Já tá batendo no CV E depois vai dar acesso A torre arqueira Por causa da limpa Do Do rei Por causa disso Ó Congelou bem ali ó A torre arqueira Ou a torre arqueira Desculpa A rainha arqueira Vai pegar mais uma X-Besta e tal Vai pegar aquela Saiu o castelo Vai pegar talvez a A TI ali ó Só nessa entrada dele aqui E ele deve começar o drop Por aqui por trás mano Por essa direção Dessa X-Besta aqui ó Começou por aqui Agora que foi ver Que é de hog Se fosse de Eu tava olhando pro dispensor né Dispensor Ele fez certo Tem que começar por aqui logo Pra ver se pega logo a águia Então ele tem que começar Por perto da Tentar pegar logo a águia Pra parar de atrapalhar O ataque dele Que é a águia Que atrapalha muito O ataque de hog Balãozão por cima Ó o balãozão fazendo Aquela limpa Como sempre Mitando Deve vir hog Ó veio hog No balãozão Já tem só um gelo aqui Acho que deve usar o gelo Na torre do mago mano Na última torre do mago Ainda tem algum hog Aqui dá pra fazer Swag Aqui dá pra fazer swag Gelo Mas eu acho que ele vai fazer Swag Gelo É congelou a Defesa Aérea ali Olha a PTzão aqui Do carne e pão Tá agora Vamos pra mais um Eu acho que é o último PT Que foi em cima do Foi em cima do Do por Mais um do por Aqui de Lalum Também de novo Aqui ó Só que Aqui tá usando Três lava 29 balão E um gole de gelo E terremoto ali Pra ativar o CV Com certeza Lealti muito louco É Usou Rei Rainha Vai fazer o swag Rei rainha ali ó Vai matar Rei rainha ali Swag Diz que Pelo amor de Deus Swag Caramba Eu falei errado aí Tô falando errado aí Suicide de Rei rainha É Suicide Rainha Eu falei swag Que merda Vamos ver Pegou a rainha do cara Pegou o castelo também A rainha aqui Jogou um servinho por trás Pra ajudar A rainha arqueira O rei tá Servindo de tanque Já começou com os lava Começou com lava Dois lava Mais um ali ó Por cima Guardião aqui por baixo Pelo lado direito Estourou lava lá em cima Na parte de cima Usou aceleração Usou duas aceleração Ali em cima Vai usar o terremoto Pra ativar o CV Deve usar uma fúria Usou uma aceleração Usou a fúria E vai proteger Vai proteger os balonzões Protegeu o balonzão O balonzão por cima Os balonzinhos né Quer dizer O balonzão Vem por cima Pegando aquela TI Caramba Caramba Se eu tivesse olhado Se eu tivesse olhado Eu ia falar Que não foi PT não Vamos ver Usou uma aceleração Ali ó Nossa O grande guardião Quase morri agora O grande guardião Vem se vem de tanque Ele pra Torre inferno Caraca Isso foi PT mano Nossa mano Meu Deus do céu mano O balão Com o um de vidro Ali ó Que salvou Matou a TI Caraca mano Foi insano isso aqui mano Show de bola É o cara tem Quando o cara é bom O cara tem que ter sorte né mano Também Não adianta o cara ser bom E ter sorte O cara é bom aqui E tem sorte também PTzão Ou talvez seja planejado né PTzão aqui ó Do Pou Então Esse foi o vídeo né Esse aqui foi os ataques Aqui as variações de ataque Aqui Do Natus Belato Tá em segundo colocado Aqui de campeão 2 Como vocês tão vendo Clã top aí Clã muito show Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Deixando o like Se inscrevendo no canal Compartilhando com seus amigos Eu erro algumas vezes Quando eu falo algumas coisas Mas Tá de boa É nóis Assim mesmo Só espero que vocês deixem o like Se inscrevendo no canal Deixem seus comentários E compartilhem com seus amigos É nóis Valeu Até o próximo vídeo Fui Tchau Tchau Tchau